Um assunto que eu estou sempre abordando por aqui é sobre nós conhecermos o nosso estilo, a importância disso, né? E esses dias assistindo a uma postagem da Glória Calil, eu achei assim a definição dela incrível. O estilo não está só relacionado com aquilo que você veste. O estilo tem a ver com todas as nossas escolhas. Aquilo que nós vestimos também, mas aquilo que nós gostamos em termos de música, de passeios, de viagens, de comida, a decoração da nossa casa. Quando a gente aprende a elaborar tudo isso, nós nos sentimos mais seguros para fazer as nossas escolhas, porque nós sabemos quem nós somos. Olha, uma boa forma de você descobrir o seu estilo é observando as suas escolhas, as suas preferências. Eu tenho certeza que essa descoberta vai facilitar muito a sua vida, inclusive a você se expressar diante das pessoas, no seu trabalho, no seu convívio pessoal. E depois você me conta.